Olá galera, neste vídeo aqui eu convidei a Milene Chihara que ela está me ajudando com os textos no blog e ela vai falar um pouco das peônias. As peônias elas aparecem muito nas tatuagens japonesas, inclusive tem uma história dos 108 guerreiros que é uma história chinesa que os japonês eles ilustraram e tem um monge, ele tem um apelido de monge florido, inclusive no poste tem falando sobre esse monge e ele aparece com as tatuagens com os braços só de peônias. É bem popular, é um desenho clássico já da tatuagem japonesa e a Milene vai explicar mais sobre mais significado coisa da flor em si e os motivos que as pessoas também gostam das flores. Olá, meu nome é Milene Chihara, faço parte aqui da equipe do estúdio Chimada Tattoo e estudo sobre tatuagem, significados da tatuagem estou acompanhando agora os conteúdos do blog, acrescentando também algumas informações junto com Chimada e também tatuo aqui no estúdio. Então vou estar falando hoje sobre o significado das peônias. As peônias elas são flores que têm muito significado e várias histórias, não só dentro da mitologia oriental, mas também na mitologia grega, a gente cita lá no blog até de uma forma mais detalhada, mas sobre a história de Paion que é relacionada, tem a ver que ela está dentro da mitologia grega, mas é relacionada mais a uma medicina, a uma cura, a uma salvação nesse contexto do significado do simbolismo e dentro da cultura oriental ela aparece junto com os leões orientais, que é o Chissá, que nisso a gente vai estar acrescentando logo mais nos posts especificamente sobre o leão, mas dentro do contexto oriental ela sempre acompanha o leão, principalmente em contos tradicionais como o Ishibashi Mono, que é um conto bem tradicional que não só tem até peças teatrais, mas também tem as artes como pinturas, biombos também, essa imagem do leão oriental com as peônias. Então esse foi meu primeiro vídeo que eu trago, que eu falei um pouco das peônias, quem quiser saber de uma forma mais detalhada vai estar lá no blog, de forma bem específico, contando tudo que a gente comentou aqui no vídeo, de uma forma mais resumida. Eu tenho tatuado aqui as peônias depois de ter entendido mais sobre a cultura, sobre o significado, que eu fico bem feliz de ter esse símbolo, esse elemento tatuado na minha pele. Então se você está na dúvida assim, quer ou não tatuar, qual flor tatuar ou qual elemento tatuar, entra lá no blog, entra, que não tem só sobre a peônia, mas tem sobre outros elementos que traz na tatuagem e o que vocês quiserem, quiserem acrescentar, como que querem informações novas, colocam lá para a gente estar analisando aí para trazer essas informações para vocês, esses estudos para vocês. Bom, esse foi o vídeo com a Milene, a Milene explicou um pouco, é o primeiro vídeo que ela participa junto comigo, e eu estou de viagem na verdade, esse vídeo que a gente gravou no estúdio antes de eu viajar, e eu vou mostrar mais um pouquinho de vídeo aí, um pouquinho de gravação fora no interior, um pouquinho com meu pai aí, e esses vídeos a gente está programando para postar um pouquinho mais para frente. Espero que vocês gostem aí, curte o canal, deixa o like e deixa comentário aí para a gente. Muito obrigado!